E aí, tudo bem? Mais um vídeo aqui no Blog de Valor para você, comigo, André Bona. E o nosso quadro de hoje é o quadro Glossário Financeiro, onde eu dou informações básicas para você que está aprendendo ainda sobre os serviços financeiros e sobre o mercado financeiro de uma forma em geral. Então, no quadro Glossário Financeiro do domingo passado, eu falei sobre o pagamento mínimo e o parcelamento da fatura do cartão de crédito. Hoje eu vou te explicar sobre consórcio. O consórcio é uma espécie de solução para fugir dos juros abusivos que são cobrados num financiamento. Mas exatamente por isso, ele, o consórcio, acaba atuando de uma forma contrária ao financiamento. No financiamento, você adquire um bem e paga durante o uso e, às vezes, paga até depois do uso. No financiamento, o bem foi pago à vista pelo banco, ao vendedor do bem, mas o banco parcela o pagamento com juros para quem está realizando a compra. Então, o banco ou a financeira adianta o pagamento para o vendedor, mas como nada é de graça, esse financiamento tem um preço que é alto, que é o juros que vai ser cobrado de você, que é o comprador. No consórcio, a situação é diferente. Primeiro, você inicia o pagamento do bem, para somente depois usufruir dele. Então, você se livra muito dos juros nessa situação. Nessa modalidade de compra, há apenas uma taxa chamada de taxa de administração dos consorciados e os seus valores são pagos já na parcela do consórcio. Então, não existe juros. É uma taxa de administração sobre o valor total que é parcelada em cada uma das parcelas mensais. E como as pessoas recebem esse bem, então? Se eu vou receber antes ou como é que funciona? Vamos supor, vou dar um exemplo bem didático para você entender a dinâmica do consórcio. Vamos supor que existe um grupo de consórcio, existem 50 pessoas pagando R$ 2.000 por mês. Então, todo mês esse grupo vai lá, paga R$ 2.000 por mês, então esse grupo tem R$ 100.000 todo mês. Então, essas 50 pessoas querem comprar um bem de R$ 50.000, um carro de R$ 50.000, por exemplo. Então, esse consórcio vai ser de R$ 50.000. Então, isso significa que a cada mês o grupo do consórcio, das pessoas, consegue comprar dois bens e distribuir para dois dos 50 participantes. Então, o grupo junta R$ 100.000, compra dois bens e entrega para dois participantes. Então, o grupo sempre vai pagar à vista pelo bem, porque ele vai lá comprar o dinheiro que ele juntou, então não tem juros. Mas, há um custo dessa taxa de administração para uma empresa administrar essa relação das pessoas e colocar isso num contrato que legalmente proteja todo mundo para não ter problema, né? E quem vão ser esses dois participantes que vão poder retirar o bem primeiro que os outros a cada mês, né? Bom, os participantes que são o que a gente chama de contemplados no consórcio, eles são definidos por um sorteio ou por um lance. Pelo sorteio, o grupo simplesmente pega, faz um sorteio simples e o sorteado pode tirar o bem. Ah, tem 50 pessoas, vou lá, sorteio e falo, ah, esse aqui, esse fulano aqui vai receber o bem. Já pelo lance, é feito um leilão onde os participantes dos consórcios, né? Chamados de consorciados, podem dar lances que vão ser abatidos do seu saldo total a pagar no plano do consórcio inteiro para retirar o bem. Ou seja, você pode oferecer a maior quantia de dinheiro nesse lance e você começar a utilizar o seu bem agora mesmo, independente de sorteio. Mas é um leilão, você não tem a garantia porque as outras pessoas também podem adiantar um valor mais elevado do consórcio. O único problema disso tudo no consórcio é que em muitos casos você pode não ser sorteado logo no começo para retirar esse bem, né? Adiantado, você não vai ser sorteado. E pode ainda não conseguir dar um bom lance se você não tiver uma reserva para isso. Então, nesse caso, você vai pagar por um bem e ainda não vai ter. Então, você vai ficar pagando, pagando, pagando e aguardando na incerteza de saber quando realmente poderá retirar esse bem, entendeu? Então, esse é o ponto, assim, a incerteza do prazo. Isso é uma característica do consórcio também. Tudo tem um benefício, é tudo uma questão de escolha, né? No financiamento, você tira na hora e paga um juros elevado. E no consórcio, você vai pagando e não tem a certeza e também foge dos juros e paga a sua taxa de administração, tá? Então, assim, uma dica é, você só deve fazer um consórcio, pensar no consórcio como uma forma de consumo, se você tiver certeza que você vai poder viver sem esse bem até o prazo final do consórcio, que seria que se você fosse o último sorteado, por exemplo. Pois nada garante que você vai poder retirar antes, então não dá para contar com o bem, tá? Então, é importante entender também que o consórcio não é um investimento, tá? É um produto financeiro. Investimento, em resumo, é aquilo que você coloca um dinheiro e, afinal de um tempo, você pode retirar aquilo que você colocou e mais uma rentabilidade. No caso do consórcio, isso não acontece. Você paga mais do que vale o bem, porque você paga o valor do bem e mais uma taxa de administração, entendeu? Então, não confunda consórcio com investimento. E eu estou falando do consórcio aqui para você aprender sobre este produto, que se um dia você se deparar com isso, uma oferta disso no banco ou empresa de consórcio, você vai entender um pouco melhor de como funciona. Então, ficou claro para você? Você entendeu como é que funciona o produto? Então, era isso que eu queria realmente esclarecer. Então, esse foi o nosso glossário financeiro desse domingo, né? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações e entrar lá no meu blog, blogdevalor.com.br, para cadastrar o seu e-mail e receber também as outras orientações que eu vou mandar diretamente para você, beleza? É isso aí. Te desejo um bom domingo e um grande abraço.